E ela era preparada pra isso. Isso que eu ia te perguntar, o quanto de físico tem a Libertadores, tipo assim, o quanto da porrada mesmo, saca? Tipo, hoje nós vamos segurar aqui, vou dar uma chegadinha antes, na primeira, sabe? Precisa. Não dá pra gente ser hipócrita, né? Se não tiver isso, não vai ganhar. Vamos lembrar aí a campanha do Flamengo, no título, nesse título contra o River, em 2019. Onde o Flamengo fez uma ótima campanha, mas na final, o jogo contra o River lá, o River sentou a madeira nos caras. Jogo picado. Jogo picado, os caras foram ganhados com seis minutos de jogo, com duas bolas, onde deram duas bobeiras. Mas, até então, o jogo era todo do River. De ter matado, né? De estar na força física, de atropelar o Flamengo, e em duas bobeiras que deram ali, acabaram sofrendo gol.